Olá, muito bom dia! Na edição desta quarta-feira no TVA Esportes, você confere Confronto Gaúcho marca a reabertura do Campeonato Brasileiro de Rugby 15 após mais de dois anos de pandemia. Tenista gaúcha garante vaga no torneio de Bonita Springs nos Estados Unidos. Gabriela Sé é a número 4 no ranking brasileiro. A gente vai falar também sobre um tradicional torneio de tênis, o Open de Tênis do Grêmio Náutico União. Tem ainda a Liga Nacional de Futsal, Basquete, Xadrez. TVA Esportes está no ar. Muito bem, e as disputas por uma vaga nas semifinais do Novo Basquete Brasil estão acirradas. Mas as equipes, já eliminadas, analisam o desempenho e projetam as possibilidades para a próxima temporada. O treinador do Caxias do Sul, Basquete, Rodrigo Barbosa, fala sobre a campanha da sua equipe. O Caxias do Sul Basquete encerrou mais uma participação no NBB. Foi só a quinta temporada disputando a principal competição do país. A competição foi, para nós, em dois momentos. Um primeiro turno muito bom, onde conseguimos a classificação para o Super 8. Ficamos entre as oito melhores do Brasil. Depois do segundo turno, função de lesões, Covid. Foi um segundo turno muito difícil. Tivemos que nos adaptar a muitas situações e uma superação imensa para que a gente pudesse chegar aos play-offs. Infelizmente, chegamos aos play-offs já muito desgastados. Não conseguimos passar pela grande equipe da Unifacisa. Mas entendo que foi muito positivo tudo o que aconteceu. A mudança para o ginásio do SESI, a participação do público. Então, acho que o Basquete Caxias tem tudo para continuar crescendo nas próximas temporadas. Com duas gaúchas no time Seleção Feminina de Rugby, Sevens, sub-18, fator aí um ouro inédito e foi na Argentina. Na primeira participação da modalidade juvenil brasileira nos Jogos Sul-Americanos da Juventude, domingo passado, na cidade argentina de Rosário, as Iarinhas conquistaram o título. Na final, o Brasil venceu de virada a seleção da casa por 21 a 10. O rugby gaúcho foi representado por Ketlin Cristina Cardoso da Luz e Lavinia Vitória Demare Jardim, atletas do clube Vencer Rugby de Pelotas. A campanha das meninas foi de 235 pontos anotados e apenas 22 sofridos em seis partidas. Na fase de grupos, a seleção brasileira aplicou 40 a 0 na Colômbia, 42 a 0 no Chile e 26 a 12 na Argentina. Nas quartas, 26 a 12 em cima da Argentina e na semifinal, 53 a 0 no Paraguai. Promovidos pela Organização Desportiva Sul-Americana, a Odersur, os Jogos reuniram mais de 230 atletas brasileiros sub-18 em 26 modalidades olímpicas. O confronto gaúcho marca a reabertura do Campeonato Brasileiro de Rugby, 15, após mais de dois anos de pandemia. O Farrapos e Bento Gonçalves derrotou o Charrua de Porto Alegre por 40 a 7 no último sábado em Porto Alegre. O jogo, que valeu pela primeira rodada da competição, retoma as atividades suspensas há quase 30 meses por conta da pandemia. Promovido pela Confederação Brasileira de Rugby, o Super 12 reúne equipes das regiões sul e sudeste. O último campeão foi o São José de São Paulo, em dezembro de 2019. Deca campeão gaúcho daquele ano, o Farrapos acabou eliminado nas semifinais da competição nacional. Em seis confrontos com o Charrua pelo Campeonato Brasileiro, essa foi a sexta vitória do Alve Verde Serrano, que segue invicto diante de equipes conterrâneas na competição. O Farrapos lidera o grupo da região sul do Super 12 com cinco pontos, ao lado do Curitiba, que derrotou em casa o pé vermelho por 39 a 7 também no sábado. Os dois vencedores têm duelo marcado para o dia 14 de maio na capital paranaense. Bom, agora a gente faz um pequeno intervalo e volta em seguidinha com mais TVA Esportes. De volta aqui com TVA Esportes e uma tenista gaúcha vem fazendo bonito em torneios na Federação Internacional nos Estados Unidos. Tenista número 4 do Brasil, Gabriela Sé, garantiu vaga na chave principal do ITF W100 de Bonita Springs, nos Estados Unidos, ao derrotar nesta terça-feira a norte-americana Tatum Evans por 2x7x0, parciais de 7x6 e 6x4. Única brasileira na chave, a Porto Alegrense estreou com vitória sobre Mara Schmidt também dos Estados Unidos, por 6x1 e 6x0. É a segunda semana consecutiva em que Gabi fura o qualifying de um torneio oficial. Depois de cinco vitórias seguidas no W100 de Charleston ao longo da última semana, a canhota de 29 anos só foi superada na semifinal contra Xiu Wang por 6x45776. Mas não foi fácil. Durante as mais de três horas e meia de partida, houve 18 quebras de serviço e 46 breakpoints. Cada jogadora quebrou nove vezes. Gabriela Sé criou 14 oportunidades e teve o saque ameaçado 32 vezes. A chinesa, de 21 anos, é a centésima vigésima terceira do ranking mundial. Número 292, a gaúcha tem pelo menos 56 pontos a receber pela temporada estadunidense e deve voltar ao top 250 do mundo na próxima lista. E um outro tenista gaúcho, Rafael Matos, também está fazendo bonito lá fora. Na manhã desta quarta-feira, Matos e seu companheiro espanhol Davi Vega, Hernandes, bateram aí com um duplo 6-3, a dupla formada pelo indiano Divi Charan e o neozelandês Artem Sitaque. E a vitória aí garantiu um lugar nas quartas de final do Challenger de Eau-Provence, na França. Bom, a gente vai seguir falando de tênis, porque agora a gente vai bater um papo com o Rodrigo Borges, que é o coordenador do Departamento da Modalidade do Grêmio Náutico União. Ô, Rodrigo, tudo bem? Seja bem-vindo aqui ao TVE Esportes. Muito obrigado pela tua gentileza. Tem um torneio, né, que vai acontecer e é a alusão e comemoração ao aniversário do clube, né? Eu queria que tu falasse um pouquinho da história desse torneio. Quantos anos já desse torneio, que é um torneio tradicional, já faz mais de 20 anos e eu queria que tu falasse um pouquinho sobre a origem desse torneio e sobre a história desse torneio para a gente. Boa tarde, bom dia. Exato. Boa tarde, é um prazer estar conversando com vocês. O nosso torneio União Open, 116 anos, ele foi criado nos anos 2000, ele já está na sua décima sexta edição, ele foi criado com o intuito de comemorar o aniversário do nosso clube com um grande torneio para os associados e não associados do clube. Nos anos 2000, foram criados os torneios ITF, esses até que vocês estavam comentando agora, que a Gabi, o Rafael Matos já participaram, o nosso clube sediou durante várias, várias, várias oportunidades, o ITF GNU, que jogavam Tomás Bellucci, Juan Martín Del Potro, enfim, grandes ícones do tênis mundial. E, na realidade, o clube não tinha um torneio próprio que pudesse trazer esses grandes nomes. E, no ano de 2002, foi criado o primeiro União Open de tênis em comemoração ao aniversário do clube. nesse torneio, o nosso tenista conhecido, André Guen, hoje comentarista de tênis, foi o campeão, fazendo a final até com Lucas Engel, que foi um dos maiores jogadores também da época, onde era um torneio com premiação em dinheiro e vários jogadores da ATP participavam desse torneio, como o Eduardo Fricke, que hoje é o gerente de esportes da Confederação Brasileira de Tênis, o André Guen, que já foi citado anteriormente, Marcos Daniel, Cristiano Testa, enfim, grandes nomes do nosso tênis gaúcho e nacional participaram desse torneio. Muito bem, a gente percebe realmente a tradição, a importância, é um torneio em comemoração ao aniversário do clube também. Bom, eu queria que tu falasse sobre o evento agora atualmente, que vai até o dia 15 de maio, são jogos em quadras de saibro, quantos atletas estão participando, modalidades, tem masculina simples, tem também simples feminina, dupla, eu queria que tu falasse um pouquinho do que vocês organizaram, eu sei que alguns jogos foram suspensos em virtude da chuva, também teve uma situação, né? Exato, infelizmente, por causa desse ciclone extra tropical, a gente teve por adiar, o torneio era para começar na segunda-feira, e já de antemão, avisando hoje, que infelizmente não teremos a rodada de hoje, a rodada inaugural, provavelmente iniciaremos amanhã, nós temos hoje 220 participantes, tenistas de diversos lugares do estado, divididos em diversas categorias, as categorias chamadas de classes, de idades e duplas, masculinas, femininas e mistas, sendo que a primeira classe, que sempre é a mais procurada, são jogadores profissionais, jogadores de alto rendimento, que participam dessa rodada, mais de 20 tenistas, inclusive tenistas que já tiveram ponto no ranking mundial, vão participar. Para nós, é uma grande honra, uma grande vitória, após a pandemia, que infelizmente, a gente ficou dois anos sem sediar esse evento, nós tivemos a felicidade de voltar a ter esse grande torneio no clube, e esperamos que tenha uma boa aceitação dos tenistas, principalmente os tenistas que estão vindo do interior do estado, e é claro que é todo um recomeço, porque o torneio, ele sempre ocorre a todos os anos, e com essa parada brusca da pandemia, é claro que o público não é o ideal, a gente já teve 350 participantes, e claro, como a nossa volta gradual pós-pandemia está sendo bem lenta, ela, é claro, não tem aquele grande público que era realizado antigamente, mas a gente acredita que seja um recomeço, nosso torneio é tradicional, ele conta pontos para a Federação Gaúcho de Tênis, está tendo todo o apoio no hall do árbitro Mauro Marques, que é o nosso árbitro geral do torneio, e todo o apoio da federação, e esperamos que esse torneio seja um torneio que seja uma reabertura das portas do clube para as grandes competições do nosso esporte. Muito bem, sem dúvida nenhuma, justamente várias atividades esportivas, várias atividades de modo geral, retomando, em virtude da pandemia, inclusive aí o União Open. Bom, eu disse que vai até o dia 15 de maio em virtude dessas partidas que foram suspensas, mas ou ele vai se prolongar em virtude dessas, vai além do dia 15 de maio? A princípio, a gente acredita que consiga terminar os jogos no dia 15, porque como a gente tem o final de semana, e no final de semana os jogos transcorrem por todo dia, a gente acredita que por mais que tenha tido essa grande quantidade de chuva não afete e não provoque uma prorrogação de dias. A gente acredita que se tudo der certo transcorrendo os jogos a partir de amanhã, a gente ainda consegue buscar e fazer um grande torneio aí finalizando, findando ele no dia 15 de maio. Muito bem, muito bem. Quero agradecer muito aqui a gentileza conversando com a gente o Rodrigo Borges, coordenador de tênis do Grêmio Náutico União. Muito obrigado pela gentileza e um bom dia. Bom torneio. Um abraço a todos. Tchau, tchau. A gente vamos para as quadras agora do futsal da Liga Nacional. Invicta nas partidas dentro de casa, a Açoeva recebe o Marreco esta noite em Venanço Aires. A partida marca o início da sexta rodada do torneio. O time subiu na tabela embalado pelos bons resultados. A Açoeva vem de duas vitórias seguidas. A equipe bateu o cascavel por quatro a treze e também o Taubaté fora de casa pelo placar de seis a dois. Com os resultados, chegou aos nove pontos e ocupa a oitava posição na tabela de classificação. A Açoeva e Marreco começam às sete e meia da noite no ginásio poliesportivo de Venanço Aires. Muito bem. O TVA Esportes de hoje está chegando ao seu final. A gente volta amanhã a partir do meio-dia. Até lá. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí